A FACOP e o Jornal Imparcial fizeram uma parceria para premiar o melhor TCC de jornalismo em 2011. Qual o objetivo deste concurso? O objetivo é tirar do meio acadêmico todo o conhecimento que os alunos da FACOP estão produzindo. Levar a ampliar essa divulgação através do jornal e também através de um livro, que é o que a gente pretende dar a esses alunos que forem premiados. Como será essa premiação? Os critérios da premiação a gente ainda está finalizando, deve entregar mais tardar na próxima semana, mas o principal objetivo, o principal quesito é a importância social. Então a gente vai estar avaliando se aquele projeto interfere na sociedade, ele tem um resgate histórico, qual é a importância dele para a sociedade presidente prudente e região. Quando será feita essa seleção e como será feita? A seleção a gente está também junto com os critérios, a gente está analisando, provavelmente deve ser no retorno das aulas, a gente deve estar fazendo a premiação, e depois marcando um dia para fazer o lançamento do livro e assim está expandindo a divulgação. Por que o Jornal Imparcial resolveu apoiar essa iniciativa? Porque nós acreditamos que quem está saindo da FACOP são os futuros profissionais de jornalismo, então nós queremos incentivar esses jornalistas, esses estudantes e também valorizar a classe, então é uma forma de a gente estar valorizando, prestigiando e também enaltecendo o trabalho que é feito aqui dentro da FACOP e que é de ótima qualidade. Obrigado pelas informações, Rodolfo Vendramini para o Notícia em Ação.